Sabe, tem muita gente que quando vai abrir uma distribuidora, ela se programa, ela guarda dinheiro, ela coloca todo o sonho em prática e isso não é errado, tá tudo certo, só que ela coloca todo esse sonho no lugar errado e acaba falindo. Então, o que eu quero te dizer agora é quais são os sintomas que a sua distribuidora ou o seu comércio praticamente estão tendo que tá mostrando que o ponto não foi um ponto estratégico, não foi um ponto tão bom assim como você imaginava. E olha, não esquenta a cabeça não, porque isso acontece não é só com você ou pode acontecer com você, mas acontece com muita gente, não é uma, duas, três, que entra em contato comigo e conta essa história. Então, eu vou te dizer um sintoma muito prático que pode estar acontecendo aí com a sua empresa ou que você já pode cuidar, porque na hora que você for empreender, você já vai lembrar, o Jorge Henrique me falou que se estiver acontecendo isso daqui ou como tá acontecendo, é pra mim fazer isso que pode dar certo, pode reverter toda a história, beleza? Uma das coisas é quando você praticamente já passa um, dois meses no ponto e não chegou nem perto de se pagar. Meu querido, cuidado, porque sim, uma empresa ela tem a tendência a se pagar no terceiro a sexto mês. No terceiro ou sexto mês é pra uma empresa se pagar e já começar a dar lucro. Então, já tenha isso em mente, tá? Mas caso já no segundo mês você viu que tá longe de conseguir, cara, ou pode, o teu marketing, o teu marketing, você não está fazendo promoções, ó, show, show, promoções da Amistel. Aqui, ó, de 37,20 por 32,99. Uma das coisas é você fazer promoção. Promoção pode ajudar muito. Então, já no primeiro mês, você viu que não vingou o negócio? Faça promoção. Começa, poxa, queima um produto pra chamar o cliente pra tua loja e aí você consegue ser estratégico e fazer outras vendas, não só daquele produto, tá? Às vezes você pode até colocar preço de custo o produto pra chama, pra galera ficar em choque. Falaram, lá tem cerveja barata e ali você tenta fidelizar o cliente, aumenta, fala assim, ó, por tempo determinado. Já tem um tempo. Tempo é tal, vai acabar a cerveja, essa promoção. É promoção. Pro cara não achar assim, ah, eu vou lá porque lá a cerveja sempre vai estar nesse valor. Não. Ali pra você ganhar o cliente, ele começar a vir na tua loja e fazer outras compras e aí você conseguir se pagar. Então, pega essa dica aí, faça um teste que eu tenho certeza que vai dar certo. mas porém, mas porém, pode muito bem ter sido o local mesmo que você achou e poxa, tá um local muito ruim, não tá se pagando, só tô tendo dor de cabeça, os clientes não tá me vendo bem, então por favor, vai e acaba trocando de ponto. Sim, porque se você pegar e ir pro outro ponto que tem uma visibilidade um pouco melhor, você vê, anota o que que você acha que pode ter sido ou o que tá ocasionando você a não estar se pagando, a não tá dando lucro, a não tá dando certo nesse teu sonho, tá? Sim, pode ser um marketing, pode ser fluxo de pessoa, pode ser má visibilidade do ponto que você pode consertar isso com placas, banners, faixas, poxa, entrega de panfleto, marketing digital, você publicar no Facebook, no Marketplace, pra você conseguir ser visto além do que as pessoas conseguem te enxergar, tá? Mas em si, se não tem um marketing já, pô, é bom, se não, se tem fluxo de pessoa, não tá vendendo naquele lugar, tem alguma coisa errada, tá? Então sim, talvez não tá tendo um fluxo tão bom, troca de ponto. Se talvez você, poxa, não tá conseguindo, tá? Vingar um ponto, cara, poxa, abriram um bairro muito chique e a galera não tá indo me buscar, então vai pra um bairro mais classe média, vai pra um bairro mais classe baixa, porque a galera tem a tendência de tomar muita mais bebida, e aí eu tenho certeza que você vai se pagar, vai conseguir chegar a lugares que não tá conseguindo. Então, poxa, isso daí também é uma dica sensacional. Outra dica que eu posso te dar é, cara, se esforça um pouco mais, talvez você não tá conseguindo fazer dar certo no teu ponto, porque praticamente você não está se esforçando além do necessário, porque tem pessoa que fecha mais cedo também, vamos falar a verdade, tem pessoa que não é muito de trabalhar. O cara quer abrir uma distribuidora na Vibe, falou assim, ó, eu tenho dinheiro sobrando, tenho dinheiro sobrando, tá? Trabalho seis horinhas no meu trabalho e eu vou abrir a distribuidora aqui, ó, pá, umas seis horinhas só. E já quer vender e ficar milionário, o cara quer vender, expandir negócio, comprar um monte de coisa. Mas, irmão, se você não vende, se você não se paga, você vai falir. Você praticamente, se você não se paga, você vai ter que ter dinheiro pra pôr ali. Se não, irmão, em dois, três meses você vai fechar a sua loja. Então, tenha isso em mente, que você se esforçar, fica mais tarde aí, se vira, pra você conseguir fazer se pagar o troço. E, cara, não fique achando que é, ah, poxa, conversa aí que vai, não pode acontecer com você. Meu irmão, aqui demorou quatro meses pra dar um lucro bom. Então, não fique achando que vai dar lucro na hora. Foi começado com pouco dinheiro. Cara, tem gente que nem coloca produto na loja e já quer, nossa, eu vou se pagar, vou vender muito bem e, poxa, o cara tem dez itens na loja. Meu irmão, você vai ter que trabalhar, irmão. Se vira, arranja um Uber aí, faça um Uber. Aí, ó, aos dias de semana. Irmão, faz um trabalho, uns bicos de pedreiro, se for preciso. Deixa tua esposa cuidando da loja. Paga um funcionariozinho ali, já que você, poxa, tá trabalhando, ganhando três, quatro contos. Cara, você coloca alguém ali por mil reais no horário que você não tá ali, 500 reais aí pra alguém que você, poxa, pode confiar aí. Irmão, é sucesso. O restante do teu dinheiro você investe na loja. Claro, difícil achar hoje em dia pessoa de confiança. Mas essa é a minha ideia. Antes de você falar que teu ponto tá ruim, às vezes pode ser você que tá ruim. Ah, então sim. Se o ponto for ruim, se realmente não tem visibilidade, se realmente você não consegue vender mais, porque não tá tendo fluxo de pessoa, fluxo de carro na frente da tua distribuidora, ou o bairro é um pouco alto nível e você acha que não tá vingando porque as pessoas preferem comprar nos atacadistas, comprar em alguns outros adegas um pouco mais sofisticadas, meu irmão. Se você não tá nem... Pausei o vídeo aqui, chegou cliente na loja e tive que atender aqui rapidinho. Mas é isso aí, família. Então, não se desespere. Tenta procurar um ponto melhor com fluxo de pessoa, com tudo isso que eu falei pra você, que você vai ter sim o resultado. Tem muitos pontos, muitos pontos, que se paga no primeiro mês. Que já se paga no primeiro mês. Porém, tem muitos pontos que demoram três meses pra se pagar, a dois meses pra se pagar. Demorou mais que isso, cuidado, tá? Se você não tem um emprego, você vai tá perdendo o produto da tua loja. Você vai tá sumindo os produtos da tua loja. E isso pode ocasionar, ou é sintomas. Falou, meu querido? Isso é sintomas de que tá indo à falência. Então, meu querido, olha, senta o dedo no like, se inscreva neste canal e não pode esquecer do sininho pra você receber cinco vídeos na semana e duas lives marotas. Caso você queira consultoria pra, poxa, posicionar você melhor neste mercado, neste nome que tanto cresce no Brasil, meu irmão. Ó, tem que consultoria aqui, ó, R$79,90, videochamada, uma hora, comigo, tirando todas essas dúvidas, sem dizer, a planilha de compra e venda pra você iniciar sua distribuidora com os 100 produtos que eu mais vendo já tenho aqui em mente, aqui, praticamente tem uma lista e vão mandar pra você, beleza? Então, é isso aí. Então, começa o seu negócio consciente. Grupo do WhatsApp aqui, ó, na descrição. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E olha, não perca, tem mais vídeos aí chegando ainda essa semana. Tchau.